Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hazel, bem-vindo de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos reagir que é uma gameplay que saiu de 30 minutos, muita gente jogou a Dream antecipadamente. Infelizmente não recebemos, então a gente vai ficar aqui assistindo mesmo e a gente vai se atentar se tiver algum detalhe, alguma coisa interessante no jogo. Eu peguei a gameplay lá do canal do Chiraco, tá? Porque ele grava sem falar nada, então dá pra gente comentar por cima se precisar e não fica duas pessoas falando, beleza? Então, né? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal aí. E também, lembrando que estamos fazendo live aí basicamente todos os dias nas 18 horas. Hoje tem inclusive, a gente tá fazendo até sorteio de jogo a jogo lá pra galera. E no final do mês vai ter sorteio de consoles, tá? Você pode escolher o console que você quer, o vencedor, tá? Ah lá, aqui temos as classes que foram mostradas, né? É realmente as classes do beta, tá? O vídeozinho tá dando os bugzinhos, mas é da gravação dele. Eu vou jogar primeiro o de Enchanté Knight, depois eu vou testar as outras. É, vai ficar duas horas escolhendo, né? Deixa eu passar aqui. E aqui nós temos o Fringifolk Heroes Grave. Olha lá, o triângulo ele pode alternar ali pra mostrar a HUD, se ele quiser. A gente tem o sistema de mensagens no chão, que é branco, né? Muito parecido com os sons. Tem uma arvorezinha ali. Não sei se só em frente do cenário, ele chegou ali, mas não interagiu. E vambora pro possível mundo aberto. Eu ainda não assisti, galera, tá? Tô assistindo junto com vocês. Então, pode ser coisas que eu... Alguns detalhes que eu perdi aí. Que eu posso perder, né? Assistindo, na real. Aí nós temos a Bonfire. Ali tá limitado, ó. Eu não sei se ali tá limitado porque tem um boss. Ou tá limitado porque... É da... O teste deve tá limitado, né? Ali tivemos a fogueira. Você pode sentar. Ah lá, você pode passar o tempo. Como é que vai ter os ciclos? Você pode ir lá. Você tem os flasks. O ex dos flasks. Aqui provavelmente é o mesmo nome, só não tem o ex, né? Aqui é frasco. Memorizar magia igualzinho. Sort chess. Deve ser... Você poder guardar itens aqui dentro. Ashes of War. Não sei o que significa. Não sei se é pra... Melhorar os seus flasks. Enfim. E você pode sair da fogueira. Ali tem a data do dia, né? Tipo, early day. Olha lá. O menu de spells. O menu de itens. Onde você pode guardar lá. Sort chess. Você tem alguns itens. Ó. Esse Ashes of War. Ah. Você pode ganhar afinidade com o seu armamento. Em locais de graça. Qualquer armamento. Pode ter apenas uma skill. Qualquer skill. É... 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 Será perdida. Tá? Então você pode adicionar afinidade. Essa afinidade é relacionada. Ah... A skill da arma. Então cada arma tem um moveset meio diferente. Conforme você vai usando. Você pega afinidade. Essa afinidade você aprende. E você pode colocar em outras armas. Tá? Isso daí tinha sido falado. E é bem da hora. Eu só queria ver... Ah. Aqui ó. A gente tem escala de atributos. Igual Dark Souls. Tá ali ó. Atributos scaling. Então vai ter S, A, blá, 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 blá. Tá? Quando ele mostrar numa arma. Talvez a gente consiga ver melhor. Ó. Required. E atributos. Escalas de atributos. Ó. Esse escudinho ele escala com E de força. Então é o mesmo padrão de Dark Souls. Essa escala de itens e tal. Então... Aí tem o mapa. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Porque são meia hora. Mas é isso aí, minha vida. Se eu pudesse subir as mensagens no chão. Mais uma mensagem ali ó. Item na frente. Não tinha nada. Será que é uma parede? Oculta? Ou era bait? É bait já. Já tem um baitzinho daquele jogador. Você acha que tem um itemzinho? Não tem, né? Falei. Pule aqui. Aí você pula e falece. Ah lá. Ele tem um espírito de outra pessoa. Tentando descobrir parede invisível. Tente pular e atacar. Não. Sorte à frente necessária. Beleza. As animações. Já abri o portão. Bem parecida. E aí temos Lingrave. Tá? É a área da beta. Do Network Test aí. Parece ser uma área bem massiva. Pelo que eu tinha ouvido o Vatvide falar. Parece que vai ter bastante coisinha. A mensagem no chão, se vocês forem ver, fica tipo em pedras, né? Não é escrito diretamente no chão. São mais pedras. É porque eu acho que tava afundado no chão. Ali tem mais uma bonfire e ali mostra ali a direção, né? Ah, tá. Multiplayer que você pode fazer. Tem um NPC ali. Agora não é mais bonfire, né? Agora a gente tem que chamar de graça lá. Graça perdida. Então você vai achar as graças aí. Você vai rir pra caramba disso aí. Tá. Aí tem um esquema do mapa que você marca e ele aparece. Isso aí a gente viu também, ó. No trailer, né? Isso aqui tava no início do trailer, né? Tarnished, não são? Nós viemos para o Wilder Ring. Claro que sim. Não tem a ver agora. Mas talvez você esteja sem sorte. Ah lá, você tá sem as forças da runa. Fique feliz em sair e morrer em algum canto aí qualquer. Ah, não parece que você não se torna a cabeça em torno de suas previsões. Olha lá, um cavaleiro ali no cavalo. Não sei se vocês estão vendo lá no cantinho direito, ó. Ok, então. Se você tem que ter um goate, Ah lá, ele tá falando aqui dessa poeira dourada, né? Que ela vai te guiar, ó. Ah lá, o guio da graça. Ah lá, o caminho que você deve seguir. Provavelmente, eu não sei se vocês perceberam ali, mas perto daquela bonfire, na das graças, ele tinha vários caminhos. Então, provavelmente ele mostra os caminhos dos próximos pontes ali, checkpoints, talvez. Então, você pode seguir mais de um caminho. Eu acho que eu tinha percebido isso. Beleza. Beleza. Tá, aí é. Terminou o diálogo. Beleza. Não. Ah lá, Godric the Grafted. Tá, eu acho que ele tá falando a mesma coisa, né? Achar o caminho pro castelo. Beleza, vamos lá. Vamos ver a gameplay. Isso aí. Não, também a gente fica dois anos no diálogo ali. Ah lá, aquilo ali que eu achei que era um Praise the Sun, cara. Ah lá. Mano, esse aqui é um Praise the Sun realmente, véi. Isso aqui é muito Praise the Sun, ó. Tudo bem, né? Tipo, parece uma crucificação também. Se for nesse caso, a gente pode falar que crucificação é um Praise the Sun. Mas não parece, porque o braço fica diferente da cruz, que fica assim. Aqui, ele fica um pouco mais assim, ó. Mas isso aqui já deve ter em outras culturas, alguma coisa. Alguém vai saber isso aí. Mas não parece muito um Praise the Sun. Olha, ele pegou um Golden FG e um Refuge em... Aqui, ó. Os itens aparecem aqui no canto. Geralmente, porque você vai coletar itens rápidos, ele vai aparecer ali no cantinho pra você, né? Eu pulo. Aí tem uns pássaros, ó. Ele pode matar os pássaros. Tuma! Ah lá, já vai. Viu? Você pode pegar, olha lá. Flight Pinion, que foi o que a gente tinha visto esse item também, né? Isso aí serve pra você fazer flashes soníferas. Hoje eu tô sabendo mais do jogo sem jogar. É incrível como é o vício, né? Ali temos uma árvore. Olha aí o mapa. A gente pode vislumbrar um tanto as ruínas. A princípio, no ângulo de visão dele, não parece ter nada como inimigo. Ali temos poças de sangue. Algum Tarncher... Ele tentou dar uma nadada aí, brava, né? Não deu muito certo. Ali temos mais bichos, ó. Mano, é melhor ter arco e flecha pra caçar algum desses bichos, né? Tem uma dropada aqui de frame, hein? Olha lá, materiais, ó. Em cada canto das ilhas, você pode achar frutas e flores, mushrooms, que é cogumelo, e borboletas, e vários outros tipos de materiais úteis, tá? Então você usa esses materiais pra craftar. É padrão mundo aberto. Você vai ficar zanzando, catando coisa, e fazendo os seus objetivos, né? Bem... Elemento de mundo aberto. Vou pegar mais uma pena. Curioso, ó. Tem chances de não dropar. Não é 100% o drop, tá? Dos animais. Então, você viu que ele matou o pássaro, ele não caiu a pena. E é estranho ver essa mecânica de pulo sem agarrar, né? Tô acostumado a jogar Genshinzão. Você pula ele e não agarra, Assassin's Creed, é engraçado. Roa. Mano, imagina se estivesse agarrado nesse jogo, hein? Aí ia ser um Zelda, certeza. Aí que eu vou falar que era Zelda. O mapa é bem aberto, né? Nossa, eu tô achando agora que três horinhas não vai dar pra explorar cada cantinho disso aí não, véi. Clima, começou a chover. Mais material, olha lá. Fragmentos da ruína. Esse Re-Fragments não era pra poder desbloquear o mapa? Eu não lembro agora se era esse o nome. Ah lá, ele escolheu ali Thunderbolt, Parry. Thunderbolt eu acho que é a skill que tá equipada a arma. Ah lá, pegou mais uma fruta. Isso aí que eu vou fazer mesmo. Vou explorar tudo, explorar tudo. Vou até fazer speedrun desse network aí. Ali tem outro pedaço de ilha. Provavelmente se ele cair ali, ele falece, né? Ele tem que descer de alguma forma ali. Beleza. Vou dar uma avançadinha aqui porque ele só tá andando, né? Só pra não ficar muito massivo também. Agora que eu vi que essa aqui é uma parte 1, né? Mas pelo que eu vi, todo mundo postou só meia hora, então... Ali tem mais animais ali embaixo. Ali, ó. Ali provavelmente tem outra fogueira, né? Ó os traços ali, ó. E aí... Não, não é inimigo, não. Tem um cavalo ali. Igreja de Elé. Um NPC? Parece um Papai Noel. Um Grinch? O que é aquilo ali? Eu não li o que tava escrito ali. Ah, tá. Mesa de craft, né? De smith. Você pode gastar runas e fazer pedras e fortalecer seus armamentos. Em alguns lugares na ilha você pode encontrar ferreiros que podem fazer os armamentos mais fortes. Então você, pelo visto, pode fazer armamentos básicos. E também você pode ter ferreiros que vão fazer armamentos mais fortes. Ah, e tem um Papai Noel, mané. O cara tá com um bando banjo ali, sei lá. É Kale. É Kale. Ele provém boas compras lá. Você pode conversar sobre ele e recomendação. Não sei o que que é. Você pode comprar vários itens, tá? E vender. Então aí a gente tem algumas coisas, ó. Armas. Cada arma lá. Com escala lá. Escala em D de força. Olha lá. Essa daí, ó. Por exemplo, aquela clave é muito boa pra força. Ela é bem em força. Tá? Então, dependendo da sua build aí vai ser interessante. ele é nômade e vende as coisas enquanto ele viaja. A ilha foi pintada pela doideira do Elder Ring. Apenas os tarnished, como você, consegue ali secar as coisas inteiramente. Vamos dizer que você é um cliente bem-vindo. Você pode comprar um crafting kit. allows you to make basic items on your own. Essential, really. If you intend to survive out here for any duration. The kit costs a bundle and I admit I do take my cut. but the important thing is that you survive every customer counts after all. Tá, tá falando que cada cliente conta. É que aí você pode escolher, então. Né, uma coisa que você tem aqui é um menu um pouco mais robusto, né? Você pode ter mais opções se você quer falar, vender, comprar, sair. No Dark Souls era um pouco tinha, né? Mas era um pouco menos menos claro, às vezes. Ali tem mais uma graça. Vai ser graça em português? Eu não vi ainda. Graça perdida. Ah, aqui. Ali ele mostra o caminho no mapinha, ó. Ah, não. Aquilo ali é o fast travel, na real, né? Você pode viajar pra qualquer local de graça que você descobriu. Contudo, tem algumas dungeons e outras áreas que você não pode fazer isso. Tem locais que você vai ficar proibido de viajar. Agora vamos ver uma luta, né? Porque a gente viu aqui o ambiente e tal. Não vimos luta. Esse aqui parece aquele boss, né? Só que ele não é. Ele é só um cavaleiro. Não, ele é boss mesmo? Eita. Sentinela da árvore. Esse daí é diferente daquele boss lá, não é? Que a gente falou que era horrável que apareceu na demo. Pô, legal que vai ter boss assim do nada no meio do mapa, né? Isso é legal. O que acontece se você fugir da batalha? Será que ele volta a regenerar o HP? Mano, os movimentos dele parecem o Gyobu Masataka Oniwa. Só faltava ele chegar gritando My name! Bravo. padrão de câmera da Front Software, né? Aquela bugadinha básica. Ah, aqui a HUD, né? A gente viu a HUD e eu não falei nada. Olha lá. Estamina, mana, HP. Ali embaixo você tá com o escudo. Aí você pode ver que o escudo ele tem a habilidade dele. Tá vendo? Parry, ó. Ali em cima no canto no canto esquerdo. Porque o efeito do escudo dá um parry. Quando você muda de arma aquele nome muda pra skill da arma, né? A skill do escudo é como se fosse o parry e a skill da arma é alguma coisa dela. Ali embaixo temos os flasques o flasco das lágrimas vermelhas, né? Crimson. Então é o nome do eixo dos flasques, tá? Eu quero ver se ele vai segurar a espada em duas mãos pra gente ver o poder. Bebeu. Gorozinho. Esse chefe aí parece bem de boa, né? Você tem que circular ele pelo lado do escudo provavelmente. Mas também tem um problema de você bater o escudo e defender, né? Eu quero ver ele colocar a espada em duas mãos vocês vão ver que o parry ele vai mudar pra skill da arma, né? Ah, não mudou. Inimigo eliminado. Ixi. Ash of War Halligraud. É um item, eu acho. Parece, pelo menos. Acabou o goró. Acabou o goró. Agora, até agora ele encontrou grupos de inimigos, né? Ah, tem um morceguinho ali. Será que é inimigo ou será que é passivo? Ah lá, igual aqueles ali são passivos. Acho que aquele morceguinho não. Aí já vemos um pântano ali que maravilha, né? Já dá pra ver que vai ser aquela movimentação boa. Padrão, olha lá. Já vai andando e pegando itens mais roa through it. Olha lá. A habilidade dele não sei se vocês viram ele trocou pra duas mãos lá, virou chute, ó. Então se ele apertar provavelmente o LT o L2 também ele vai dar um chute. Mais material. Ah lá, Thunderbolt. É um ataque de raio que essa espada tem. Pegou mais runa. Aí ele mostra a quantidade que ele tem. Ah, ele voltou pra igreja, tá? Ele vai melhorar o armamento dele? Cara, o menu de armas pra quem joga Direct Souls é, tipo, em casa. É igualzinho. A posição basicamente. Então se você já tá acostumado você vai tá tranquilaço com esse jogo aqui inicialmente, né? Aí vai comprar algum item. O que que isso faz? Ah lá, você pode summonar um espírito, ó. E ali você pode summonar lobos também. Tá? Então aquilo ali de 200 e 400 são itens de summon. E aí tem uma lança aquela escala dê com força e dê com destreza. Então é uma arma que inicialmente se você quiser upar ela nessa versão você vai usar ela na quality build, tá? O que que é isso? Aumenta o repertório de craft. Não sei. Os dois fazem a mesma coisa. Um de cada cor. se você tem um kit de crafting você pode fazer vários itens de materiais que você achou. Tá, então basicamente foi o que a gente viu na demo também. Ele pega os itens do inimigo lá e crafta flechas de sono. Então dá pra fazer isso. Brabo, brabo. Ah lá, você pode equipar e atirar flechas padrão, beleza. Isso aqui eu não vou nem ficar pausando, né? Acho que isso aqui dá pra gente ver. Espero que não tenha nenhum detalhezinho detalhoso aqui. Ah lá, sumou no alobus. Será que ele podia comprar ali, queria ver. Pode craftar potes. Esse daqui, esse pote ali provavelmente é pra você fazer o stealth, né? Ah, brabo, brabo. Consume, consome, é... Consome MP, né? FP. Ah lá, o menu. O menuzinho ficou bonito, né? Tá, ali ele tá... Tá criando os itens que ele pode criar, né? Tá mostrando ali cada coisa que precisa. Olha o menu de itens aí. Dark Soulsão, você tem dois anéis, eu acho, né? Aquilo ali, não sei se é anel que tá embaixo da armadura, mas parece ser slot. Você vai poder usar dois anéis ao invés de quatro inicialmente, não sei se isso muda depois. Eu gostava de você poder usar mais anéis, cara, você fica muito na dúvida de qual anel usar. Ele equipou, ele equipou a lança e o escudo, né? Não. É, a lança e o escudo. Tá, beleza. Vamos passar aqui. Ele ficou fat roll com a lança. Provavelmente ele vai tirar um ou outro. deixa eu passar aqui que demora muito para escolher o que ele quer fazer daí. Ele até cortou o tempo aqui, ó. Ah, mesma coisa, Dark Souls, você pode colocar se você quer usar para encher sua mana ou não. Beleza? Aqui nós temos o movimento da lança. Meio lenta, mas o alcance deve ser bom, né? Ele tirou a HUD, eu queria ver com a habilidade da lança. provavelmente deve ser dar uma investida, sim. Aí um inimigo zanzando no mapa, dando sopa, né? Para o nosso Tarnshed. Um pouquinho do Stealth. Até que deu um dano bom a lança. Ali a magia está de pé porque ele está carregando a lança em uma mão só, de carregando as duas. aqui a gente consegue ver mais alguns inimigos aleatórios no mapa, né? Muito item para pegar. Ah, tem umas tartarugas, velho. E uns mosquitinhos também. Mais material, ó. Excremento pintado de ouro. Que maravilha, hein? Bosta de ouro, basicamente. Traduzindo, bosta de ouro. Perdão. tartaruguinha, olha. Aqui é tartaruguinha. Olha lá, ele pegou pescoço de tartaruga e pedaço de carne branca. Um pouquinho aí de uma área com água. Ah, esses bichos são aqueles casulos do jogo. Eu falei, o que é isso? Tem uns casulos ali, eu acho que era isso. Bichinho bizonho, né? Ah, imaginei que ele solta. Tem cara de que solta poise, velho. Poison. Muito cara de poise, hein? Aquelas áreas que vai estar cheio desses bichos aí. Um pulo com ataque aí, ó. Ah, e ali mais um inimigo. Eu acho que essa gameplay não mostra tudo, tudo, tudo. então a gente deve fazer uma parte 2, qualquer coisa, que o vídeo não fica gigantemente gigante, né? Amiguinho de boa sentado ali, pô. Olha lá, a daga que você pode jogar. é um jogo que cativa muita exploração, né? O mundo aberto sempre assim, ó. O mundo aberto parece que tá bonito, né? Ali aquele pântano que a gente já visto lá no comecinho da gameplay. Mais itens, ó. Muito item no cenário. Deixa eu dar uma avançadinha aqui, né? Que aqui ele tá fazendo as mesmas coisas. Ali ele usou a luneta só. Aqui a informação não, vamos ver. Monumento de renascimento. Você deve estar perto de um monumento de renascimento para sumonar espírito das cinzas. Quando você tá perto de um monumento de renascimento e é capaz de sumonar, o monumento vai aparecer do lado da sua tela. Ah lá, então não é todo local que você vai poder ficar sumonando os espíritos, tá? Vai ter que aparecer um ícone para ele poder fazer isso, pelo que eu entendi. Nem tomar o vivo aqui, mas apareceu uma pessoa que escreveu aí. Obrigado. Vai estar no vídeo, vai estar no vídeo. Tá, eu não sei onde que é esse símbolo que aparece, porque inicialmente não apareceu nada, né? Tem só aquele túmulo ali do ladinho da tela, mas... eu quero ver se eles usam os sumons. Ou será que você só consegue ver se você pode usar o sumon quando você ativar o sumon? O cara matou o bicho, o inimigo, tô de boa. Ataque de queda? Tem ataque de queda. Ah lá, você pega osso de animais, também serve para craftar... Acho que é flechas? Também pode... É, faquinhas de osso também você pode fazer. Ruínas da frente do portal, gate front ruins. Toma! Jogo bonito, jogo bonito. Quem curte osso está em casa, quem curte osso está em casa, é isso aí que a gente quer. Aparece um inimigão com escudo. Ah, ele trocou de arma, agora que eu ouvi. no baúzinho. Esse baú está com design diferente dos que a gente viu no trailer, tá? Acha for. Eu acho que esse nome que aparece do lado é a habilidade da arma, tá? Ali é talismã que você carrega, não é anel. Então, não sei. Deve ser a mesma coisa, né? Ali os itens, os atalhos. Beleza, vamos colocar no combate que é mais legal de ver, né? Esse inimigo é mais forte, ele não morreu no parry. Ah, o outro ali chama a atenção de outros amigos, ó. Legal, mecânica de ele chama a atenção. E aí, olha lá, todo mundo ainda tem alerta. Não sei se chegam mais inimigos. O que ele pegou ali? Ah, tá, esse aqui Lost Runes ele morreu, né? Ele pegou de volta o que ele tinha morrido lá. 1.360 runas que ele tem. Nossa, quanto bicho agora. É por isso que vai ter Summons, guys, ó. Vai ter áreas que vai ter muito monstro. Isso vai ser um diferencial, né? Porque você tá no mundo aberto e tal. Dentro das dungeons deve ser algo mais Dark Soulsão. E aqui tem algo um pouco mais horda, né? do que Dark Soulsão. Dark Soulsão não tem tanta horda. A não ser que você faça besteira e acumule hordas, né? Eu queria ver ele usar os Summons, cara. Realmente eu queria. Acabou. Guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisas, eu vi que tem mais chefes e tal. Aqui foi uma exploração mais pra ver um pouco do mundo aberto. Amanhã eu posso trazer mais um vídeo se tiver mais coisas legais pra mostrar pra vocês, beleza? E eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no Popô. É nóis. E fui! E fui! E fui! E fui! Obrigado.